Vem aí, Retromix! Sábado, dia 3 de outubro, a oitava edição da Retromix, no buffet Imperium, antiga Twists, em São Caetano do Sul, o melhor do flashback dos anos 70, 80, 90 e 2000. Retromix, na melhor e mais prestigiada casa da região, com o DJ residente Daniel Hesch, comandando a festa, e os convidados especiais, DJ Anderson Tomé, da Twists, Ilha de Capri, e 97FM, DJ Kleber Tomé, do Vila Jardim, é sábado, dia 3 de outubro, na antiga Twists, Imperium Buffet, Avenida Goiás, 1060 São Caetano. Cumpre já seu ingresso antecipado a preços promocionais, em um ponto de venda, ou na Ticket Brasil. Informações e reservas, 11-97531-9506, ou 4178-3173. Sábado, dia 3 de outubro, tem Retromix, na antiga Twists, em São Caetano. É imperdível!